MÚSICA 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 Ela apareceu, era tudo o que eu queria Estrela da sorte, quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu, eu não fui ela Coelhinha, mulher de paz Você vendo o pão é a roupa, qualquer coisa que a mente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o brilho é que em dia eu acendi Até feliz é pra te enxergar o céu, só batendo o pulo É pera, eu sei, amanhã já vai virar se acendi Que lábigo que diz, complicada e perfeitinha Você me apareceu, era tudo o que eu queria Estrela da sorte, quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu, meu namoro era folhinha Mulher de paz Complicada e perfeitinha Você me apareceu Música 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 Música